Uma associação de Braga lançou uma campanha de angariação de fundos para ajudar a Ucrânia. Em causa está a chegada do inverno, que deverá trazer meses de ainda mais sofrimento para o povo ucraniano. É uma ação solidária para o povo ucraniano, mais uma, que começa agora existendo até ao final do ano. A Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano, com sede em Braga, lançou a campanha um cobertor para a Ucrânia. Mas o título pode dar uma ideia contrária àquilo que se pretende. Cobertor para a Ucrânia pareceu-nos um título bonito, não é? Sugestivo. Mas nós não queremos ficar inundados com cobertores, porque depois temos uma dificuldade enorme de o receber, de o recolher, de os mandar para a Ucrânia, custos, etc, etc. Portanto, nós montamos uma estratégia que é recolher dinheiro e recolher fundos e depois, em articulação com ONGs ucranianas, fazer chegar esses fundos para ajudar aqueles ucranianos que vão passar um inverno terrível. Ou porque lhes destruíram as casas, ou porque não há energia elétrica, ou porque a cidade, neste momento, tem problemas de abastecimento de tudo e mais alguma coisa. Portanto, eles, a perspectiva é que passem um inverno terrível. A iniciativa tem o apoio da União de Freguesias Maximinos Sé e Cividade. São, nomeadamente, produtos para crianças, para bebés, são produtos para idosos, são, por exemplo, produtos médicos e o agasalho, porque, efetivamente, nós não compreendemos isso, porque nós temos sempre temperaturas até, e nós estamos a falar aqui no Minho e Braga, é uma cidade que até é fria, mas nós estamos a falar, como dizia ontem o Abrão, de situações em que as pessoas quase que acordam dormentes por causa do frio. Estão também a ser vendidas pulseras cujas vendas reverterão para ajudar quem mais sofre no leste europeu. Os donativos vão apoiar os cidadãos da cidade de Bucha e também da capital, Kiev. E sabemos que vai chegar muito frio, inverno, e sabemos que tantas pessoas ficarem sem eletricidade, sem gás, sem casas destruídas, e nós podemos ter noção e ideia que estas pessoas, às vezes, não têm sítio para dormir, e se aparecer algum, chamamos de gasalhos ou cobertor para cacerem um bocado o corpo, isto já é muita ajuda para estas pessoas. Este ucraniano a residir há 20 anos em Braga tem sido o elo de ligação aos refugiados que chegam do país que sofre com a guerra. Nós conseguimos ajudar muitas pessoas a partir do mês de março, quando chegaram primeiros a tocar os refugiados da Ucrânia aqui para Braga. Até agora nós temos lá na lista, na nossa associação, 74 famílias. Isto significa mais de, mais ou menos, 200 e tal, 200 e tal pessoas. Claro, a maioria de mulheres e crianças, tens, muitos poucos homens, e este apoio foi na alimentação, no acompanhamento de segurança social, de finanças, de bancos. No próximo dia 12 de novembro haverá um evento de agregação de fundos, promovido por esta associação na cidade de Bracarense. Legenda Adriana Zanotto